Música Seminove de qualidade é Darcy Multimarcas, porque aqui só tem ofertas, olha só a primeira, aqui no Darcy Multimarcas tem este Citroen C4, é um Picasso 2.0 câmbio automático, é um 2008 com teto panorâmico por apenas 28.900, 28.900, agora olha só, este Nissan Sentra é um SL com teto, é bancos em conta, o câmbio automático 2014 é o ano por 49.900, 49.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Darcy Multimarcas, que atende todo o território catarinense, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Volkswagen Polo Ret, é um ponto 6, é um 2013, com apenas 50 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, único dono vai com ar digital, por 33.900, só 33.900, então tenha certeza, Seminove de qualidade, na melhor negociação, é aqui, Darcy Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!